Então, você sabe, John, limpar o peixe? Limpando aí os peixes, meu irmão, olha. A sobrinha foi pegar água ali pra dar uma lavada. Ali já tem uns. E a água. E aqui é assim, todo mundo trabalha. Até o John ali, olha, meu sobrinho, tá com a faca dizendo ele que vai trabalhar, olha. Minha sobrinha foi pegar água pra lavar os peixes. E é isso, até os gatinhos estão de olho aqui, olha. Querendo um pouquinho. Ela ali já conseguiu uma lasquinha. John, John, quem foi? Você quer comida? Agora não. Agora não, daqui a pouco. John, aí, vai fazer o que com essa faca, John? Fazer o que, John? Vai limpar o peixe? Mais água. Vai lavar os peixes bem, direitinho. Que tem um gato aqui, olha, se roçando, olha. Que gosta é assim, olha, de estar brincando, olha. Que foi, Sininho? Tá com medo da Jéssia? Deixa você, você maltrata ele, é? Ele correu quando viu você? Ah, ele é arisco. Olha, três gatos. Bonitão esse, ó. Malhadinho, ó. Preto com... Creme. Tchau, John. Dê tchau aí. Isso. Vai trabalhar agora, é? Vai? Você gosta de trabalhar? Gosta? Isso aí vai lavar, John. Tá cheio de terra. Para os meninos aí, ó. Uma pescaria foi boa. Pegamos aí onze peixes. E é isso aí. John disse que vai... John disse que vai... Cortar o peixe. Né, John? Você vai cortar aí na boca, depois de ir limpinho, cozido, desfiadinho. Lá, ele o quê, rapaz? Olha a mora. Olha a mora, olha. Minha sobrinha aí com a mora. Parece... Parece o quê? Uma lagartinha. Uma maçã pequenininha. Ah, maçãzinha pequena. Então é o formado de uma maçã. Uma maçã pequena. Aí sim, agora vai para frente, ó. E pá e fio aí, limpando o peixe, ó. E subir lá, e fio. Diga aí, ô Richardson. Beleza? Beleza. Olha lá, o Dandão já fez aí, minha irmã. Ficou limpadinha, achei que ficou branquinhos. Olha lá, ó. Ficou e só tirou o corpo, o trato, né? Vai tirando os escamas pro trato. E é isso, meus irmãos. Tchau e até o próximo vídeo.